E aí galera linda do meu canal, olha só, cheguei aqui para mais um vídeo, gente, é mais um reagindo, isso mesmo, nossa! Mas eu tô muito curiosa, mano, pra ver se essa menina conseguiu realmente furar essa região. Ela colocou lá que ela vai furar o freio da língua, abaixo da língua, isso mesmo. Não tem como eu mostrar, sabe, né? A minha língua é bifurcada, então fica um pouco difícil fazer isso. Mas vocês entenderam aí, né? Pra quem não sabe, o freio da língua é essa parte aqui, ó. É isso mesmo, e ela falou que vai furar sozinha, e eu não tô acreditando nisso, cara. Eu nunca vi alguém fazer essa perfuração, tô com um pouquinho de medo do que vem por aí, mas vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, coloca nos comentários aí, o que você tá achando, se tá curtindo. Descaiu aqui de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a sua galera. Ah, tá, outra coisa, se tiver grupinho aí com os amigos, manda no grupo, copia aí, ó. Copia o link, manda e chama a galera pra cá, tá? E é isso. Bora pro vídeo após a vinheta. Galera, eu preparei aqui o vídeo, mas antes eu vou mostrar pra vocês, já vou dar uma explicação aqui, que ela fez o vídeo na posição errada, né? Ela não fez assim, ó, na divisão da tela. Ela acabou fazendo aquele vídeo estilo quem faz no Instagram. Então, fica um pouquinho difícil eu reagir, porque eu faço pela TV, então... Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu tô muito curiosa, mano, pra ver se ela conseguiu fazer, tá? Então, vamos que vamos. Vou soltar aqui. Ih, caralho. Peraí, gente. Tô aqui pra fazer o vídeo pra vocês primeiramente. Parece uma criança. Será que ela é uma criança? É. Bom. Não sei. Vai se aparecendo, não sei. Vamos ver. Vou aumentar aqui. Meu Deus. Bem assim. Ai, Jesus. Nossa, eu quero furar muito aqui, cara. Eu tenho medo de furar errado. E o que eu não acho, tem o outro, ela também é fio. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Olha lá. Olha lá, essa região. Eu tenho que ir ali. Gente do céu. Mano, ela só falou, eu tenho vontade e já tá indo. Nossa Senhora, tá na bota e na ponta, quer ver? Jesus. Vai escapar o negócio. Vai rasgar. Gente, eu tô bem pertinho na tela pra vocês conseguirem visualizar melhor. Porque ela fez o vídeo na posição errada, né? Então, tá foda. Mas essa é assim mesmo. Ai, mudou essa cor. Caraca, ela furou. Gente, que coragem. Ai, ai, ai. Vamos ver se ela vai... Ai, ai. Gente, cadê a mãe dessa criança? Não sei se ela é criança, gente. Pode ser que seja uma adolescente, né? Gente, cuidado. Cuidado. Meu Deus. E a mãe tá onde, gente? Caraca, tio. Ela tem joia pra colocar, pelo menos. Ela não mostrou nada. Ela só tá com. Olha lá, já tá... Nossa, essa menina foi rápida, mano. Olha lá. Olha lá. Já colocou. Ela não tá... Ela não girou bem a posição pra gente ver, mas... Mas tá aí. Meu Deus, quanta gente doida. Olha lá. Ela não tá mostrando, galera. Ela acabou virando assim. Não dá pra ver algumas partes. Mas é isso. Gente. Colocou? Se eu falar esse vídeo, eu vou postar do mesmo jeito. É que eu só ia ficar com poucos passos. Mas eu furei. Galera, o que foi isso? Que furacãozinho foi esse? Meu Deus do céu, mano. Gente, eu não sei se é a mesma criança. Eu não sei, né? Porque hoje em dia, o pessoal que tem a aparência assim, a gente acha que a criança, quando vai ver, já é adulto. Já tem 18, já tem 19. Enfim, não sei. Me parece que ela já é adolescente. Sei lá. Mas independente aí da idade da pessoa. Não façam isso em casa. Meu Deus, cadê os pais dessas crianças, desses adolescentes? Óbvio que às vezes eu falo isso, mas às vezes os pais estão trabalhando, né? Tem que deixar em casa. Meu Deus do céu, gente. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não se arrisquem desse jeito. Vocês não tem noção como é perigoso essas aplicações, sabe? Tipo, principalmente dentro da região bucal. Nossa senhora. Tem muitos vasos sanguíneos. Muitas coisinhas perigosas aí. Alguns músculos. Enfim, gente. Tem coisa... Nossa. Eu reajo a alguns vídeos aqui, mas depois eu fico em choque, sabe? Com a forma que a galera faz. Óbvio que esses vídeos, gente, que eu acabo trazendo pra vocês, são vídeos até antigos, né? Mas assim, olha só como o pessoal se arrisca, mano. Não façam isso em casa, tá? Mas se você gostou desse conteúdo, quiser mais conteúdos como esse, eu trago aqui pra dar um alerta a vocês. Pra não fazer, mas também pra gente reagir aí a loucura dessa galerinha. E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.